Olá meus amores tudo bem é hoje mais uma aula de música e hoje a nossa aula tá muito legal mas primeiro eu quero cantar uma música com vocês vamos lá vamos cantar aqui a música aqui ó olha aqui vamos lá eu quero cantar esse é com vocês ó independente se você aí ai não gosta não porque nós vamos lá vamos lá vamos lá mão na cabeça mão na cintura um pé na frente e o outro atrás agora ninguém pode se mexer e está com a mão na cabeça mão na cintura um pé na frente o outro atrás agora ninguém pode se mexer está mexendo a cabeça mexendo as mãos hoje um shake shake até o chão quero saber quem é que consegue ficar parado está tô vendo aí se você tá fazendo a estátua muito bem gostei de ver bom gente hoje a gente vai falar dos instrumentos de cordas né você já viu aí né que a gente vai falar sobre esses instrumentos de cordas bom a tia meira já falou sobre o violão já falamos da anatomia do violão que é um instrumento de cordas né aí agora a gente vai falar de outros instrumentos eu quero que você fale aí do lado do seu lado aí quais são os instrumentos de cordas que você conhece muito bem violino violoncelo a guitarra gente não e eu vou explicar porque guitarra não é um classificado nos instrumentos de cordas quem mais o contrabaixo né acústico é então esses instrumentos aqui que a tia meira tá falando para vocês são instrumentos de cordas porque precisa ter uma corda né uma cordinha esticada assim como aqui no ukulele né bem esticada e quando a gente toca ela né faz a reverberação né tem a o som e aí dentro dos instrumentos de cordas nós temos o violino já falei para vocês o violão tem o violoncelo o contrabaixo né tem a viola também que é parecido com o violino porque que a tia meira tá falando dos instrumentos de cordas assim porque dentro de uma orquestra existe os naipes aí dentro dos dessa orquestra organizado que a gente tem os naipes naipa de corda naipa de metais naipa de percussão e os eletro eletrônicos e aí assim vai tá bom e aí a gente vai estudar um pouquinho sobre isso bom esses são os instrumentos vamos ouvir um pouquinho como é que fica o som desses instrumentos juntos e você gostou muito legal né um abração gente a nossa aula tá ficando por aqui beijo da tia meira e até a próxima tchau